Com o auditório Dante Barone lotado de agricultores familiares e ambientalistas, a ministra do Meio Ambiente falou nesta terça-feira, 19 de abril, sobre a proposta do Governo Federal para o Código Florestal. Isabela Teixeira frisou que o objetivo da futura legislação é resolver situações injustas do passado e propiciar condições para a produção agrícola sustentável e para a preservação ambiental. Queremos estimular o manejo, queremos estimular a venda consorciada, queremos estimular o pagamento de serviços ambientais, queremos estimular isenção de ITR, créditos, vários instrumentos econômicos que estão colocados aí sobre a mesa. Agora, com responsabilidade, permitindo que o produtor, o dono da terra, possa fazer manejo, possa fazer uso de reserva legal, possa comercializar sua madeira, possa fazer uso com melíferas de frutíferas, tem ele tecnologia nesse país para fazer. Ou seja, nós queremos que a terra produza de maneira sustentável, nós não queremos que a terra esteja imobilizada. Não há nenhum interesse, e quando nós permitimos o conto de APT com a reserva legal, nós temos certeza que estamos resolvendo mais de 95% da situação em relação à reserva legal entre a agricultura familiar e o pequeno agricultor. E é isso que nós queremos, prezada ministra. O que não trata o relatório do deputado Alô Rebelo, é a diferença entre o pequeno agricultor e o grande fazendeiro que desmatou ao longo de anos. Não é a mesma coisa, senhoras e senhores. Não é a mesma coisa. Nós não podemos aceitar de forma alguma que os fazendeiros que desmataram a Amazônia para produzir gado, para plantar em nome do lucro contra a vida, seja perdoado os seus crimes. Nós queremos a punição de quem desmatou e de quem não preservou o meio ambiente. Somos mais de 400 mil famílias, mais de um milhão e meio de gaúchos e gaúchas. E podem ter certeza, quem está aqui, agricultor familiar, quem estudou um pouco da história desse estado, sabe muito bem que a agricultura familiar, como diz o nosso deputado Edgar, ela é, por essência, preservacionista. Nós sabemos que temos que preservar, porque a nossa vida, as novas gerações dependem da água, do solo e das matas, para que a nossa família possa reproduzir. É da essência da nossa história e é da essência da nossa sobrevivência. Agora, o que nós não podemos é tratar igual aos desiguais. Por isso, quando o Lula aprovou a lei 11.326, que é a lei da agricultura familiar, é mais ou menos como se fosse uma pequena empresa. Uma pequena unidade da produção familiar, que precisa ter uma política especial de atendimento. Isso não significa ser contra o outro, significa tratar de forma diferente os desiguais. Isso que a sociedade democrática precisa compreender. Não existe nenhuma intenção do governo, nenhuma, de prejudicar o agricultor brasileiro ou prejudicar a conservação do meio ambiente. Toda a estratégia do governo é de buscar a convergência e a conciliação. Portanto, o decreto está em avaliação, e nós estamos trabalhando para verificar alternativas de tal maneira que não prejudique nenhum agricultor a acessar crédito e a produzir até que você tenha a definição do Código Florestal. O governo está estudando um conjunto de propostas, não é uma única proposta, mas de trabalhar com a agricultura familiar, de avaliarmos a possibilidade de ter dentro dos instrumentos econômicos que a legislação traz, incentivos, crédito rural, enfim, várias situações estão previstas na proposta do governo, trabalhar com a proposta de pagamento de serviço ambiental para restaurações de áreas de preservação permanente, reserva legal, etc. Está em discussão. Para pequenos ou para todos? Para agricultura familiar e pequenos, eu foco. Nós não estamos isentando a reserva legal, nem a APP em nenhuma condição. Nós estamos criando as condições para a restauração e reconhecendo o cômputo de APP com a reserva legal. Então, isso significa pegar mais de 90% das propriedades rurais nesse país. O governo estabelece que nós temos que ter um programa de regularização ambiental. Nós trazemos todo mundo para a regularização ambiental. Na medida em que você assina, que você faz o termo de compromisso, as suas multas são suspensas. Você cumpre, depois que você cumpriu tudo, você é dispensado da multa. Então, não tem anistia. As pessoas vão se regularizar ambientalmente na proposta do governo. Então, não tem anistia. Não tem anistia.